Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo novamente com o set do Serégios e com o Hammer muito forte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui com o Cusat in Core com 780 de ataque e com 550 de Dragon Element, né? É muito elemento de dragão, né? Pra me ajudar, eu tô com o set do Serégios, com o Constitution mais 2, que impede que a minha estamina desça rapidamente. O Mind Eye, que impede que eu rebata ali no monstro, né? Eu tenho aqui também o Fox, que me ajuda a carregar o charge do Hammer mais rapidamente. Eu tenho o Trap Master, que me ajuda a colocar bombas e traps mais rapidamente e também ajuda na combinação desses dois itens, né? E eu tenho o Negate Bleeding, que ele vai impedir o sangramento, né? Que é aquele debuff que o Serégios dá, né? Que você fica sangrando. Galera, eu vou pegar uma quest aqui de Urgente, só que de High Rank. É uma quest que eu deixei pra trás. Conforme a gente for iniciando, eu vou explicando pra vocês o que aconteceu. Vamos enfrentar aqui o Cuxala da Oura. Essa é a primeira vez que a gente enfrenta um Cuxala da Oura, na verdade, né? O Cuxala da Oura da Vila, da história, ele é diferente. Opa, tô querendo partir aqui pra quest. Vamos pegar o buff primeiro, né? Quase dei esse vacilo. Mas então, pessoal, essa é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Cuxala da Oura. Então, vai rolar ali a apresentação dele. É uma apresentação bem simples. Ainda assim, né? Eu fico muito chateado de ter deixado isso pra trás. O problema é que ali na cidade de Qatar, né? Você tem o Grande Elder, né? O Grande Elder, ele fica naquela parte de cima da cidade, né? Que você tem que passar por uma ponte e você tem que entrar lá no tempo dele, né? No templo. E, cara, quando você chega na vila, se ele tem alguma coisa pra falar pra você, não avisa. No caso, no jogo, não avisa se você está na vila. Você tem que ir até ele pra ver se ele tem lá, no caso, aquele balãozinho de fala em cima da cabeça dele. Então, eu não tinha ido lá falar com ele há muito tempo, né? E acabou que ele liberou três quests aqui. Duas eu já fiz, no caso, que uma foi um Celtas. E a outra foi um Celtas de... Uma foi um Celtas de Low Rank. A outra foi um Zinogre de Hig Rank, né? Mas como eu já cacei aí Zinogre aí na série, né? Eu deixei por não fazer. Porém, essa quest aqui é muito importante, né? A gente vai caçar um Cuxala da Oura. E é a primeira vez que eu enfrentaria ele, né? Rola a apresentação e tudo. Então, eu tive que voltar aqui e pegar o meu equipamento, como sempre, de Hig Rank. E mostrar pra vocês aí o Cuxala da Oura, né? Então, vamos partir aqui, pessoal. Ele vai... Espera aí. Vamos usar aqui. Mesmo com o Constitucion, eu prefiro usar isso aqui. O Cuxala da Oura, ele dá uma pressão muito grande. Deixa eu deixar vocês aqui com a apresentação aí do Cuxala. O Cuxala da Oura, ele dá uma pressão muito grande. Tá aí, galera. Esse Elder Dragon bonitão aí, né? O Cuxala da Oura. Essa quest aqui é uma quest de urgente, pessoal. Mas ela tá em urgente na parte de Low Rank, né? Não na parte de Hig Rank. A parte de Hig Rank a gente não fez ainda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo me dar bem com esse Cuxala, né? Até onde eu me lembro de Hammer, é bem tranquilo caçar ele, né? Mas ele tem que cooperar um pouco o que ele já não começou, né? E aí... Quero ser combado logo de começo, não. Sai fora, Cuxala. Opa, vamos dar uma aqui na cabeça dele. Sai fora. Vamos lá. Beleza. Se eu continuar cooperando assim, vai ser bom. Certo. Muita paciência. Muita calma nessa hora. Opa, deixa eu tentar um Mount. Ai, caramba. Tava no ponto certo. Ah, agora eu errei o ângulo. Vamos lá. Vamos com calma aqui, a gente consegue. Oxi. O grito que pegou ali quando eu cheguei um pouco mais perto, né? E... Será que eu consigo? Ah, não. É, eu ia tomar o golpe dele. Eu não sei se ia dar o Mount de primeira também. Melhor não arriscar, né? Vamos lá. Nossa. Nossa, senhora. Tomei essa bem na cara. Tá. Opa, você tá bem agressivo, né, amigo? Vamos ver se eu consigo aqui um dano de Mount. Tá, pegou um dano de Mount, mas vamos pegar o Mount, né, em si. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui acertar ele. Mano, você tá chato. Pera aí, tipo... Pera aí que se puxar lá tá chato. Beleza, bate. Opa. Vamos lá. Falta alguma coisa. Aí, boa. Volta. Lá, ó. Calma nessa hora. Não pegou. Opa. Hum, ele ficou num lugar ruim ali. Ficou num ângulo meio alto. Cara, mas aí você tá agitado, hein? Esse tá bem agitado mesmo. O Shala já é... Ele já é um bicho meio chato mesmo em relação à movimentação, né? Vamos lá. A gente vai ter que começar a usar a Swash Bomb, né? Beleza, acertou. Ele levanta bem rápido também. Tá, vamos confirmar um dano aqui. Tá. Agora, perigoso. Ele ativou ali o... Opa, opa. Sai fora. Pera aí. Tá, esperando uma chance pra tirar meu Hammer. Vamos pegar aquelas faquinhas que a gente pegou no baú. Agora é hora de usar elas. Porque quando ele tá envenenado, ele perde essa aura escura, né? E essa aura escura aí, quando... Quando ele tá com essa aura escura, ele empurra a gente pra longe muito fácil, né? Mas ele tá agitado desse jeito, vai ser meio difícil. Pera aí. Vamos parar ele. Vamos parar ele um pouco. Aí, beleza. Calma nessa hora. Uma, duas, três, quatro... Beleza, já pegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar dar uma pressão nele aqui, que ele tá bem chato esse puxado, hein? Lembrando que quando eu tô carregando o Hammer assim, eu fico... É, eu fico imune àqueles ventos não muito fortes, né? No caso, esse ventinho branco dele não vai fazer efeito se eu tiver carregando o Hammer. Então, essa é uma das vantagens que o Hammer tem. Mano do céu, você tá chato, hein? Não é que ele tá chato. Ele é um bicho bem agressivo mesmo, né? Opa, consegui esquivar. Nossa, mano. Beleza, acertei a pata. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo derrubar ele aqui, né? Vai aqui, né? Opa, pegou nele. Nossa, até ele portou pro chão. Beleza, levou um Stagger. Tá batendo aqui. Ai, caramba. Vamos lá. No rabo dele também é ponto fraco, né? Na cabeça e no rabo. Opa! Que maravilha. Essa foi muito boa. Pegou bem de raspão, mas pegou muito bem. É muito chato acertar a cabeça dele, que ele fica sacudindo ali, né? O tempo todo. Mano, Stagger de novo. É porque esse Hammer, ele tem muito, muito, muito status de dragão. Muito elemento de dragão, né, pessoal? Então, por isso que eu consegui dar essa pressão grande aqui. Vamos ver se eu consigo continuar a pressão. Ah. Vai ficar pelo ângulo errado, né? Ó, Stagger de novo. Stagger de novo. O Stagger que eu digo é essas paradinhas, né? Que ele dá. Conforme você dá um dano, assim, ele sente e dá aquela recuada, né? Isso é um Stagger. Sempre esqueço a tradução dessa palavra em português, mas no inglês eu tô sempre lembrando. Errei o terceiro ali, que é o mais forte. Stagger de novo, passando o pop dele. Ah, eu levei um tapão. Opa, tá cansado. Mano, eu tô dando muita sorte com esse puxado aqui. Começou meio ruim a quest, mas... Vamos ver se eu consigo manter essa sequência aqui, que tá muito bom isso aqui. Opa. Maravilha, derrubou. Vou dar o giro aqui. Ele já apanhou demais, já. Tá, agora ele ativou a aura escura novamente. Infelizmente, eu não tenho mais Poison Knife, né? Agora a gente vai ter que mudar pra uma estratégia de dar poucos golpes, né? Eu não posso ficar muito perto dele agora, não. Opa. Caramba. Peraí, peraí. Oh, oh, oh. Caramba. Querendo me combar no canto. Tá, vamos aproveitar aqui, já que ele tá nervosão. Olha, passou o efeito do Mega Dash Juicy, né? Vamos renovar. Foi até uma boa hora de eu ter saído do mapa ali, mesmo que seja sem querer, né? Vamos maquiar aqui. A fiação, como vocês viram, ela é bem grande, né? A fiação azul desse Hammer. E essa quantidade imensa de Dragon Element aí ajuda bastante. Esse Hammer aqui, pessoal, eu fiz ele purificando, né? No caso, eu dropei um Hammer enferrujado lá no rucão. E eu... Ai, cara. Queria colar na direção dele, mas eu não ia chegar de qualquer jeito, né? Vamos com calma aqui, né? Vamos com calma. Não tem por que ir com pressa. Vamos ver se pegava na asa essa. Então eu dropei... Opa, mudou de mapa. Então eu dropei esse Hammer enferrujado, né? E fui purificando ele, fui fazendo upgrades. E aí ele vira esse Pulsating Core, né? Esse Hammer aqui, pra quem já conhece a franquia, ele tem em outros jogos também, né? Tem em outros jogos anteriores. E ele sempre foi um Hammer muito bom de elemento dragão, né? Opa. Opa, uma grande chance aqui. Vamos lá. Nossa, pegou no ponto fraco, que é o rabo, né? Os pontos fracos... Opa. Não quero perder esse Mound. Os pontos fracos são a cabeça e o rabo, né? Do Puxalo. Você viu ali que quando pega no ponto fraco, ele dá um... Um efeito bem mais forte, assim, né? Bem maior. Então calma. Espero ele sacudir a cabeça pra cima. Aí significa que tá pronto pra... Dar as facadinhas, né? Vamos lá. Nossa, levou... Nossa senhora, mas você tá apanhando, garoto. Ele não levou stun, ele levou apenas um... Stagger ali, né? Na verdade, ele... Uma queda, né? No caso. O Puxalo, ele tem... Se ele leva bastante hit ali na cabeça, ele toma essa queda, né? Vou preparar aqui, ó. Opa. Agora vai, hein? Beleza. Isso que eu vou inteira. Ah, ele tá gritando toda vez que eu faço isso. Deixa eu já preparar aqui as outras flash bombs. Ó. Vou entrar longe. Não vai dar tempo de eu chegar. Sai, sai. Não prende no canto, não. Aí. Será que ele tá perto? Vamos tentar aqui. Ah, gritou. Meu mãe, você tá gritando, hein? Vamos lá. Ah, esperei de fazer mais alguma coisa porque... Ô, meu do céu. Peraí, vamos parar ele com isso daí, né? Ele tá muito chato com isso. Dá um dano de malte aqui. Acho que eu não vou montar porque eu montei já bem recente, né? A gente já confirmou mais uns danos aqui nele. Opa, tá mancando já? É, eu até imaginaria, na verdade, porque esse Cuxala, ele é de Hig Rank. Tanto o meu equipamento quanto esse Hammer aqui também são de Hig Rank. Porém, esse Hammer aqui, ele é muito forte, né? É aquele tipo de equipamento que no Hig Rank, ele pode encarar até alguns monstros de G Rank. Principalmente se o monstro tem fraqueza contra Dragon. E o Cuxala da Oura é um dos monstros mais fracos contra Dragon, né? Então, a fraqueza principal dele é Dragon. Vamos fazer um tempinho aqui. Eu tenho bomba aqui pra poder explodir nele, né? Mas a gente tem que fazer um tempo pra deixar o monstro dormir. Se eu for logo lá, ele vai estar acordado e não vai dar aquele dano duplo, né? No caso, se a gente explode bomba aí no monstro quando ele tá dormindo, ele toma mais dano, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente finaliza ele aqui agora. Ele tá dormindo aqui no ninho dele, ó. Todo ali encolhidinho. Vou colocar as bombas aí. Como vocês podem ver, graças ao Trap Master eu carrego bem mais rápido. Deixa eu pegar a distância boa aqui. Tá bom. Explodiu. Já vamos chegar aqui na marretada. Opa. Stagger. Tá, pensei que ele ia cair. Não caiu, mas tudo bem. Opa. Quebrou alguma coisa. Ah, fizemos a subquest. Beleza. Gritou. Ele jogou pro convento. Tá, não deu pra escapar disso. Beleza. Vamos lá. Marretada. Eitaí, prontinho. Tá, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Ele só deu um pouquinho de trabalho ali no começo, né? Que ele fica pulando muito, voando muito. Mas quando a gente tem uma chance de chegar perto dele, né? Ainda mais com esse Hammer aqui, a gente dá bastante dano, né? Tem outras armas também que elas têm um elemento, no caso, de Dragon bem alto, né? Que dá pra você chegar no monstro assim. E ele fica tomando Stagger. Ele fica recuando o tempo todo, né? E aí você consegue finalizar ele limpamente, digamos assim. Galera, essa quest aqui, no caso, é uma quest que eu não sabia que tinha, né? Por quê? Porque, que nem eu falei, ali na vila de Catar tem o Elder Dragon... O Elder Dragon não. Tem um Elder lá, um tiozinho, né? Que ele... Ele fica lá na parte de cima, lá. Quando você vai numa pontezinha lá em Catar, que você entra lá na caverna, né? Que é um sábio. Esse sábio, ele te passa algumas quests também, ele te passa umas informações. Você vai lá falar com ele em tempos de perigo e tal, né? O problema é que quando você tá na vila, como eu falei no começo do vídeo, você não vê se tem alguma coisa pra falar com ele. E aí, simplesmente, eu tava farmando, tava fazendo outras quests, e aí eu fui lá, né? Eu falei, vou dar uma verificada pra ver se não tem mais alguma quest, né? Que tá faltando ainda, né? E aí eu verifiquei que tava faltando essa quest. Tem essa quest, vai ter mais uma também, pelo que eu verifiquei depois, né? Peço desculpas aí por ter trazido uma quest atrasada, né? Mas eu acho que como tá no final da série aí, é até bom aí que dá uma pequena estendida, né? Essa quest aqui é um pouquinho complicada. Graças ao Hammer aí, foi bem mais fácil. Mas a próxima quest, ela já vai ser um pouco mais difícil, né? Vamos ver que equipamento aí que eu vou escolher pra ir na próxima quest. Mas, de qualquer forma, finalizamos aí, ó, aqui em Qatar, né? Voltamos aqui exatamente pra cidade da quest. Finalizamos aí o puxalada hora, né? O caravaneiro, ele vai me passar a próxima quest, mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Provavelmente no próximo vídeo será essa outra quest aí que o caravaneiro vai me passar e depois a gente volta a fazer aquelas G-Rank que tem na 10 Estrela da Vila, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caçada ao puxalada hora. E nos vemos no próximo vídeo aí, pessoal. Falou! Fui! Fui! Obrigado.